Com o Mercúrio Retrógrado rolando, muita gente fica de cabelo em pé na hora de tomar decisões importantes e um dos maiores medos astrológicos que a galera tem é de assinar contratos nesse período. Afinal, será que os contratos assinados durante o Mercúrio Retrógrado podem vingar? Bom, a gente vai falar disso hoje aproveitando o exemplo fresquinho da Globo com alguns ex-BBBs. Recentemente, a Fernanda Band, Giovana Pitel, Beatriz Reis, a famosa Bia Dubrás, né? Renovaram seus contratos comerciais com a Globo, enquanto o campeão do BBB24, Davi Brito, não teve a mesma sorte e viu seu contrato encerrado com a emissora. E aí fica a pergunta, será que a tal retrogradação de Mercúrio tem alguma coisa a ver com isso? Primeiro, gente, bora entender que quando rola Mercúrio Retrógrado, esse é um período famoso mesmo por causar atrasos mal entendidos e, sim, complicações nas contratações. Não é que você não possa assinar nada nesse período, mas é preciso redobrar a atenção com os detalhes. O lance mesmo é a gente revisar tudo várias vezes e não deixar passar nenhuma cláusula, tá? Agora, voltando ao caso da galera do BBB, o fato é, gente, as meninas terem conseguido renovar o contrato e o Davi não, não significa que tudo depende de Mercúrio Retrógrado. Afinal de contas, a astrologia é só uma das peças desse grande quebra-cabeça. A gente vai ter, né, vai precisar pensar em talento, oportunidade, timing e até o que a emissora está buscando no momento. A retrogradação, ela pode até criar os desafios extras, mas não é ela que dá a palavra final, sabe? Então, assim, a resposta é, contratos assinados com Mercúrio Retrógrado podem vingar? Sim, mas é aquele esquema, revisa com cuidado, fica de olho nas entrelinhas e, se puder, adia para um momento mais tranquilo. Se não der para esperar, vai com tudo, com dose extra de atenção. E se lembre que, assim como o caso dos ex-BBBs, o sucesso de um contrato vai depender muito mais de você e das circunstâncias do que de qualquer movimento astrológico. No final das contas, gente, Mercúrio Retrógrado é mais um aviso para a gente não fazer nada no automático e estar sempre ligado no que está acontecendo ao nosso redor. Se a energia está confusa, capricha na clareza e na comunicação que tudo vai dar certo. Combinado? Um beijo e até a próxima!